E aí, beleza? Vamos lá então, vamos iniciar o jogo, vamos lá. Deve ser Si, Si ao B, né? Vamos lá então, aqui, aqui a minha mão, ó, vamos lá, vamos lá, vamos no B. Deve ser Dó, né? A gente pode ouvir de novo, ó. Deve ser Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá. Deve ser o Mi, né? Dó, Ré, Mi. Si. Si de novo. Lá. Lá. Agora, aquele Mi. Novamente, aquele Mi gravão, ó. Dó de novo. Dó, Ré, Mi, Fá. Eu acho que é o Fá. Si. Si. Dó, Ré, Mi. Acho que é o Mi. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Deve ser o Lá, né? E agora? Dó. Dó. Dó, Ré, Ré. Dó. Deve ser Dó. Si. Dó. Eu não estou indo aqui muito pelo intervalo, sabe? Não estou indo muito pelo intervalo, mas deve ser Mi ou Fá. Vamos lá. Mi. E perdi o jogo, fiquei conversando demais. Vamos lá de novo. Vamos de novo do início. É Ré. Si. Lá. Ré de novo. Lá. Lá. Ré de novo. Deve ser Mi, né? Dó, Ré, Mi. Voltou no Ré. Dó, Ré, Mi. Deve ser o Mi, né? Deve ser o Mi, né? Agora eu acredito que seja Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Fá. Deve ser Sol. Dó, Ré, Sol, Lá. Deve ser Dó, né? Dó, Ré. Dó, Lá. Dó. Dó, Lá. Ré, novamente. Dó, Lá. Sol 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 Fa E Me distrair Sol Sol Do 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 Si Do 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 Si Ré Ré Lá Ré novamente Si Ré de novo Sol Fá Mi Mi Dó Fá Ré Si Acredita que eu estou ficando bom nesse negócio? Agora é o Fá, né? Ré Lá Será que agora é Fá ou é Mi? Estou em dúvida se é Fá ou se é Mi Deve ser Mi, né? É Mi Agora é Fá Dó, Ré Mi, Fá, Só, Dó, Só, Si Fá Fá A ré É o Si, né? Será que é o Si? Fá ou éildo? Fá, Sol, Fá, Si, Dó. Meu Deus do céu, como é que eu erro um intervalo desse de Ré para Dó? Agora é o Ré, né? Mi. Ah, esse é o Si, ó. Esse é o Si que agora eu errei, ó. Para você ver como é que é, né? Ré. E agora é Fá ou é Mi? Dó, Ré, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi, Fá. Fá. Deve ser o Fá, né? Fá. Mi. Dó. Mi. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá de novo. Sol, Lá, Sol, Sol, Mi. Pessoal, esse é o Ré, eu acho que tá bom, né? Outro dia a gente joga um pouco mais, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Ó, vou só pra confirmar que é o Ré, ó. Clicar nele aqui. Beleza, pessoal. Obrigado aí e até o próximo vídeo, então. Tchau. 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 Tchau.